Opa, comadre! E aí, comadre, como é que vai? Deixa o bebê, minha asca, faça o bebê, deixa o bebê! Ô, comadre, o que é que o compadre Benevide tem? Que eu só tô vendo agora ele bebendo, o povo tá falando que ele só vive embriagado de porta em porta. Ai, mulher, é uma história que eu até me esqueci de te contar numa fragélia, sabe? Que a minha vida tá uma fragélia. Foi assim, semana passada, eu dei um fim nas nossas relações, assim, de casal, sabe? Eu e o Benevide, porque todo dia essa peste tentava brunguzar comigo e não conseguia. E eu já tava com o juiz esquentado, essa peste só me fazendo raiva. Aí eu dei um fim, que nós mais não quer brunguzar. Aí esse velho agora deu pra beber e fica aí se espojando no chão. Coitado, velho! Coitado é eu que perdi noites e noites tentando fazer aquela peste subir e nunca subia. Ah, meu amor, Valentina, por que você parou de brunguzar comigo? Eu já estou abandonado. Para de indagar, pera, se tu ficar indagando, tu vai dormir, hein? Que eu tô parecendo a ficar escutando indaga de peixe no pé do meu duíde, não! Tchau! 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 Tchau!